Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não dá pra ter que pedalar no circo Não dá Se matar Por aqui Ao lado E aí, Will? Rola, né? Galeras novas aí que gostam de animar um pouquinho o pedal Tem mais alguns pulinhos, sim? Tem mais um pouquinho, cara Mas aqui o que tem opção, quem não pula, pode passar de lado O pedal, ó E aí 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 Vai de novo, vai de novo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Olha o baumei Levanta o brego dele aí, mano Eu tirei a câmera e ela dá uma baixada, tá vendo? Por causa do freio É, tá vendo? Todos gostei, olha bem Aí, Dini Não, não, tem que gravar isso aí, Clem Tem que gravar, é bem Da hora Arruma o brego